E também estes seis irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem. Vós bem, sabeis que não é lícito a um homem judeu a juntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imum. Por isso, sendo chamado, vim até ti sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? Há quatro dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora nona. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. E disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Júbia e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, o curtidor, junto do mar. E ele, vindo, te falará, e logo mandei chamar-te. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado.